Fala, campada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gurdzilla. Meu amigo, tá um calor do inferno, não tá no seio de você vá, a não ser que você mora na Islândia. Na Islândia talvez não esteja calor, mas aqui, bicho, o Gurdzilla tá indo dormir, tá acordando, parecendo um leitão apururuca. O negócio tá animal, o quarto tá parecendo um forno e agora mesmo o produtor parece que quer me lascar, pegou a camiseta preta do Gurdzilla, porque tá fresquinho aqui, mas não tem problema não. A Adriana e o Hugo, do Arroba Comprei no Mercado, no Instagram, sabe o que é? Não sabe? Então entra lá, instagram.com barra Comprei no Mercado e vocês vão ver, eles pegam coisas diferentes aí dos mercados da vida e fazem uma análise e falam pra você se é bom ou se não é, se vale a pena ou se não vale comprar, então acessa o Instagram deles, arroba Comprei no Mercado e essa receita, meu camaradinha, veio deles. Então vamos fazer uma receita boa pra esse calor do inferno. Desse verão que não é verão, não vem Gurdzilla, você não repete dinheiro. E essa receita, meu camarada, é um drink, afinal de contas hoje é sexta-feira, sexta-feira dia de Gurdzilla birita. E essa birita, como eu falei, veio da Adriana e do Hugo, mas não tem nome. Então o Gurdzilla vai colocar o nome agora. É o drink do centímetro de gengibre. Nossa, Gurdzilla, você já vai entender porquê. Então vamos pros ingredientes do centímetro de gengibre, meu camarada. Você vai precisar de vodka de raspberry, eu já falei que esse nome é difícil demais, Gurdzilla. Absolute afrescalhada de raspberry. Vamos lá, essa daqui tá geladinha. tem água com gás, suco de um limão, duas colheres de açúcar, gengibre, hortelã, rodelas de limão e, meu amigo, gelo até um. Que o mundo acabe, porque tá um calor desgraçado. Então, muito gelo. De novo, você vai precisar da coqueteleira. Ah, Gurdzilla, eu não tenho coqueteleira, eu já ensinei pra vocês, eu não vou ensinar de novo. Usa dois copos, eu ensinei, tá vendo? Toda vez eu falo que não vou ensinar, eu ensino. Então vamos começar a fazer essa receita que eu tô morrendo de sede, meu camarada, e eu não aguento mais, porque tá um calor danado e eu preciso beber. Então vamos lá. Coqueteleira. Coloca muito gelo na coqueteleira. Bastante gelo. Lembra que você vai precisar de gelo pro copo depois que você for servir, que você não vai usar esse. Pra coqueteleira também vai folhas de hortelã. Aproveita, já dá uma quebrada com a mão nas folhas de hortelã, pode colocar o talinho do hortelã também, não tem problema. Dá uma quebrada, porque isso solta bastante o aroma da hortelã e vai ajudar. Vai ficar mais gostoso. Coloca o nosso açúcar. Já tô salivando, tô morrendo. Na verdade, não tô salivando, porque eu tô com sede, eu tô cuspindo areia, meu amigo. Mas se eu tivesse salivo, eu estaria salivando. Coloca o nosso limãozinho, duas doses da nossa vodka, vodequinha, vodequinha, só o chorinho, vai. É, duas doses e meia, que é pra ficar legal. As duas vozes, duas vozes, você tá ouvindo vozes antes de beber, meu cara, não beba, porque o negócio já tá bagunçado. E por que que chama um centímetro de gengibre? Porque você vai pegar um gengibre, descasca uma ponta aqui dele, pra tirar um pouco mais dessa fibra da casca, pega um ralo, uma sujeira que tá fazendo, mais ou menos um centímetro aqui, você vai ralar dentro da sua coqueteleira. Aí, cortezina, vai ficar forte? Não vai ficar forte. O gengibre, você vai ver que dá uma refrescância animal, refrescância. Meu amigo, é bom pro calor. Você vai ver que o negócio é bom pro calor. Se você gostar um pouco mais forte, pode colocar um pouquinho a mais de gengibre, mas não coloca muito não, senão ele vai roubar o sabor da bebida e aí sim você vai ficar tomando um chá gelado de gengibre. Faz aí um centímetro... até a geladeira. A geladeira tá pedindo pouco. Tá pedindo água. Inferno. Um centímetro de gengibre ralado dentro da coqueteleira. E agora, meu camaradinha, fazer o que a coqueteleira tem que fazer. Vamos coqueteleira. Bate isso daqui pra misturar tudo e pra gelar, tá vendo? O coqueteleira de alumínio é bom, já se gela rapidinho. Bem gelado. Pega dois copos altos. Essa bebida dá duas doses. Bota gelo no copo. Coloca umas bolas tonas de gelo primeiro. Gelo no copo. Você vai distribuir metade desse líquido que você bateu aqui. Do limão com a vodka, com o gengibre, com a hortelã. Olha aí que beleza. Rodela de limão dentro do copo. E agora você completa com água, com gás. Olha aí que beleza. Meu amigo, isso daqui é a bebida certa pra esse calor do inferno que tá acontecendo aqui em São Paulo. Rodela de limão. Se quiser fazer um enfeite diferente, rodelinha de gengibre. Olha isso. Hortelãzinha. Olha aí. É isso daqui, meu camarada. Agora, agora o Gordesila vai pegar um canudo e nós vamos experimentar, porque eu tô com a boca seca. Eu não tô nem salivando hoje. Então não sai daí. Vou pegar o canudinho e a gente já vai experimentar. Lê pra você que era rapidinho. Agora nós vamos experimentar. A Gordesila tá morrendo de sede. Meu amigo, o negócio é animal. Eu falei pra vocês, o Gordesila só traz coisa boa, ainda mais quando se junta com gente boa. Então, Adriana, Hugo, muito obrigado pela receita. Testado, aprovado. E agora muita gente vai poder fazer. Ai, Gordesila, eu não tenho vodka de raspberry. Ó, eu não experimentei com a vodka normal, mas na dúvida, amigão, faz. Não vai deixar de fazer por causa disso, não. Fica gostoso, fica refrescante. Então, pra esse calor que tá chegando e pelo jeito vai bombar, vai arrebentar o cabeção. A boca do barbão. Vai rachar coco, meu amigo. Tem o sol pra cada um. Então, não deixa de fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, comente, se inscreva no canal, visite o Instagram do Comprei no Mercado e vem, Gordesila, você não repete, Guiana.